Salve aí pessoal, vocês me perguntam se dá para ganhar dinheiro pessoal fazendo fonte automotiva ou carregador de bateria pessoal, a resposta é sim pessoal, acabei de fazer um projeto depois daquele vídeo do carregador de bateria para a moto acabei de fazer um projeto, não pude gravar devido a correria do dia mas vocês já viram muito fazendo aqui, que é o carregador com trafo de microondas, capacitores deixando a tensão de 15 volts para carregar a bateria mas no caso lá era uma fonte automotiva para alimentar, no caso dessa venda é uma fonte automotiva para alimentar um TS-400 ou um TS-800 lá do cliente, beleza? então aí já levou a fonte, mas a montagem é essa mesma aqui que eu posso deixar o vídeo na tela final então vamos lá ver quanto fixar o projeto lá temos 100 reais aqui, 100, 150 pegar aqui 50 reais aqui, 200 220 e aqui tem várias cedras de 2, vamos ver quanto é que dá 1, 2, 3, 4, 5 230 reais e 236 reais pessoal fechei lá em 250 o projeto e o cliente me deu isso aqui então, pessoal, que tem o resto tá valendo, tá bom tá bom demais isso aqui beleza pelo projeto arredondei por esse valor eu já tinha o transformador aqui de microondas os capacitores eu comprei alguma parte eu comprei mas basicamente o que eu gastei aqui de material da fonte foi 50 reais então isso daqui, senhores, é o lucro tá bom? é lucro para quem está iniciando e para você que é jovem terminou terminou os estudos e está querendo uma maneira de ganhar dinheiro pessoal o que eu ofereço para vocês aqui é isso aqui é ganhar dinheiro pessoal, vocês deixando vocês deixando a fonte com a tensão que eu deixei essa daqui com 11V colocando os capacitores no caso aqui eu tirei o diodo pessoal porque eu utilizei em outro projeto tá bom? mas tem vídeo aqui no canal ensinando colocar diodo automotivo como bombinar como fazer o carregador do início ao fim tem um vídeo falando sobre esse indutor falando sobre capacitores quantos capacitores utilizar tanto nos projetos de fonte automotiva quanto nos projetos de fonte para amplificador carregador de bateria também que no caso também é a mesma fonte automotiva tem tudo aqui nas minhas playlists você pode entrar e ver aqui os vídeos passo a passo explicando vídeo de montagem e também teórico explicando sobre transformador tipo de carga e capacitores como eu falei para vocês o tempo está recorrido não deu para mostrar o passo a passo porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo mas basicamente vai ser o vídeo que eu vou deixar para vocês na tela final tá bom? vou dar uma dica para você agora muito importante tá bom? preste atenção aí que eu vou dar uma dica para você agora toda vez que você for fazer um projeto de fonte você calcula o material que você tem e também o material que você comprou ou o material que você comprou muita gente aqui na cidade faz esse tipo de projeto também com outros materiais pode ser outro macineiro carpintaria portão serralheria tá bom? eles costumam se gastar vamos supor um de material então dobra o valor fica dois resultado final isso vai variar também de cidade para cidade entre no meu canal veja as playlists aí para você aprender os passo a passo tá bom? também estou recebendo muitos comentários não estou dando conta de responder depois vou fazer um vídeo só um vídeo só explicando nessa parte dos comentários então se você tiver alguma dúvida aí comenta embaixo desse vídeo comenta sempre nos vídeos novos para poder responder agora estou deixando para você na tela final o vídeo do passo a passo desse projeto se você aprender o macete no final eu também teste no som para você aprender a fazer o seu projeto tá bom? e ter a sua renda em casa valeu pessoal